Explodiu de mensagens aqui no nosso canal, professor Fábio, pra esse concurso público dos TREs Unificados, concurso nacional da Justiça Eleitoral, vai ter redação? Então nesse vídeo aqui, tá, eu vou trazer pra você se realmente vai ter redação nesse próximo concurso público da Justiça Eleitoral dos TREs Unificados. Mas primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva e eu tenho uma grande missão aqui nesse canal, que é ajudar pessoas a mudarem as suas vidas com aprovação em concurso. Eu sei, gente, que eu já trabalhei em tribunal, eu posso dizer que vai mudar a tua vida, a tua aprovação nesse concurso público da Justiça Eleitoral. Então não perde essa oportunidade, nesse maior concurso público do ano de 2023 da Justiça Eleitoral. Bom, gente, esse concurso público dos TREs Unificados, tá, ele primeiramente, ah, não sei se você sabe, né, cada TRE, ele tem a possibilidade de fazer o seu concurso, né, então cada estado, né, faz o seu concurso. E eu, quando eu falo TRE, caso você não saiba, são os tribunais regionais eleitorais. Só que, devido à pandemia, os TREs estavam proibidos de realizar concurso, tá, e agora que a pandemia passou um pouco, né, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou, né, umas informações, se algum TRE dos estados tinha interesse de fazer um concurso unificado. Então, em vez dos TREs realizarem o seu próprio concurso de forma estadual, os TREs informam as suas vagas para o Tribunal Superior Eleitoral, e aí o Tribunal Superior Eleitoral organiza um concurso nacional. Isso gera para os TREs estaduais uma economia, né, ou seja, eles não vão gastar dinheiro com a realização de concurso público, fica tudo a cargo do Tribunal Superior Eleitoral. E já tá definido que vamos ter aí dois cargos para esse concurso público nacional da Justiça Eleitoral, tá? Os cargos vão ser o cargo de técnico do judiciário, tá, que é um cargo de exigência de apenas ensino médio. Um técnico de judiciário na Justiça Eleitoral tá recebendo um salário de mais de R$ 8 mil, se você ter ideia, exigência, novamente, de ensino médio. E o outro cargo é o cargo de analista judiciário qualquer área de formação. Qualquer nível superior que você possua, inclusive tecnólogo, é aceito para esse cargo do analista judiciário qualquer área de formação. Muito bem, para o nível médio, para os cargos de nível médio, para você disputar esse cargo de nível médio, tá, não haverá redação, tá? Para cargos de nível médio não tem redação. Tivemos, inclusive, um cargo que é muito parecido com esse cargo do TRE de nível médio, do INSS, não tem redação. Uma única prova objetiva lá de marcar vai definir o teu futuro, tá? Agora, para o cargo de nível superior de analista, provavelmente vamos ter redação, porque é o que já acontece nos demais TREs pelo país. Se você pegar todos os concursos da Justiça Eleitoral, esses concursos estaduais que sempre aconteceram ao longo dos últimos anos, para o cargo de analista, sempre tem redação. Então, provavelmente, não estou dizendo, ah, depois sai o edital, olha aí, Fábio, não veio redação para nível superior. Provavelmente, tá, vai ter redação para o cargo de nível superior. Mas isso também não está batido o martelo. Pode acontecer de ficar definido, de a Justiça Eleitoral querer realizar esse concurso de forma rápida, tá, fazer só uma prova objetiva. Porque quando se tem só uma prova objetiva, torna o concurso muito mais rápido, tá, é só uma prova, tá, e já vem nomeação e posse logo depois, entendeu? Quando se coloca uma etapa de redação, vai demorar um pouco mais, até porque as redações vão precisar, né, ser corrigidas e tal, tem mais um tempo, sem falar que colocar a redação em um concurso público, isso eleva o gasto do concurso, tá, deixa o concurso público para o órgão mais caro. Então, vamos ver exatamente o que a Justiça Eleitoral, no caso, quem está coordenando esse concurso nacional da Justiça Eleitoral, é o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver o que ele vai definir. E assim que eu tiver mais informações, pode deixar que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês com exclusividade aqui no nosso canal. Por isso que é importante você comentar, se inscrever, né, curtir aqui esse vídeo. Clica aí no curtir aqui desse vídeo, que quanto mais e mais você interagir aqui com o nosso canal, mais o YouTube vai entregar para você os nossos conteúdos. Olha só, logo abaixo desse vídeo tem um e-book, todo mundo está elogiando muito o e-book, com todas as informações sobre esse concurso público da Justiça Eleitoral, esse concurso nacional. Esse link para você baixar o e-book está logo na descrição aqui do vídeo e também está lá no primeiro comentário, tá? Clica lá, faz um cadastro, e aí você já baixa o e-book. Comenta aqui, gente, comenta aqui qual a tua dúvida, o que eu posso te ajudar. Eu leio cada um dos comentários aqui desse vídeo, até porque desses comentários que eu faço novos vídeos aqui para o nosso canal, tá bom? Então é um imenso prazer estar ajudando você nessa caminhada, nessa jornada, rumo a, quem sabe, 2023 ser um ano de vitória, um ano onde você vai conquistar a tão sonhada aprovação no TRE Unificado. Vamos juntos! Tchau, galera. Grande abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.